O Natal tem esse clima realmente muito bom, né? Toda essa atmosfera verdadeiramente linda. Vamos até a Praça Comunitária Maria das Dores Santos. O nome, inclusive, dado pela própria comunidade. A praça fica localizada no Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. E por lá, moradores se reuniram para decorar o ambiente, que é de convívio de todos. E acabou se tornando uma atração local linda. Mas mais que isso, faz a gente refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Balança aí. A praça ocupa praticamente um quarteirão. São 500 metros de comprimento e mais de 100 de largura. É grande. Tão grande que é onde cabem boas histórias. E essa aqui é a do Adelson. Há 15 anos, ele se dedica a deixar o Natal da comunidade do Albano Franco um pouco mais iluminada. Em 2008, eu construí, fez o primeiro presépio, o primeiro Natal daqui da comunidade. Todo mundo desconfiado, dizia, isso aí é um doido, isso aí é um doido. E em 2009, eu construí esse presépio. E daí por diante, acreditaram na força, na coragem de eu ter feito isso, entendeu? E hoje são 15 anos de luta e de trabalho. Isso aí que ele faz é com todo carinho, amor para a comunidade, né? E é muito bom, porque ao abrir a janela da sua casa, você se depara com tantas luzes e vê que o Natal tem amor e sentido, né? É bom. São mais de 700 peças decorativas, cerca de 70 mil pontos de luz. E nada disso tem apoio do poder público, mas sim o poder da comunidade e da perseverança do Adeus. Agora em dezembro, eu já começo a fazer a minha caixinha de Natal. Eu ganho um salário mínimo, eu sempre quando sobra uma reservazinha, eu guardo 100. No outro mês que tem, que sobra 200, eu boto 200 na caixinha. E juntando tudo no final do ano, no mês de novembro, que eu vou comprar os pisca-pisca, aí eu vejo a quantidade e a outra parte eu separo, para alguns músicos, para o som. Mas graças a Deus aqui, eu lhe digo a você, não tem o poder público. E por falar em comunidade, eu disse que a praça é grande, né? E por lá, cabe de tudo, até grupo de capoeira. Fica um clima natalino, um clima gostoso, um clima até de confraternização. Inclusive, esse ano, a gente vai fazer a nossa confraternização do grupo, aqui, lá nessa praça, desse clima natalino. Uma praça dessa iluminada aí, né? E muita gente vem visitar aqui, a nossa comunidade aqui. E olha que até para quem não mora na região, o Adelson faz live no Instagram todos os dias, mostrando a decoração. Para você que está do outro lado da tela, e não sente na pele a energia que emana daqui, eu posso te dizer que este é o verdadeiro espírito do Natal. Aquele que nasceu com Jesus Cristo, e que vive no coração de cada uma dessas pessoas. Longe de grandes comércios, grandes iluminações ou decorações, por aqui, a gente sente a verdadeira essência do Natal. Natal significa esperança, né? Esperança do nascimento de Jesus, e a gente tem a esperança de dias melhores. Então, assim, depois do Natal, a gente fica naquela expectativa que venha a ser cada dia um dia mais abençoado. É amor. Quando você tem amor pela sua comunidade, amor pela população, e você vê o carinho que aquelas pessoas têm por mim, aí é o presente maior que você tem. É comum nessa época do ano a gente ficar deslumbrado com as inúmeras luzes, as grandes decorações, mas são essas histórias que nascem no coração do mais puro amor ao próximo, que nos lembra o que verdadeiramente significa o Natal. Pã, 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 o amor que tudo transforma. E ele chegou...